Deus está te vendo lutar Muitas vezes sem força lutar Mas quem lutar pelo céu Jamais morrerá Deus está te vendo lutar Muitas vezes sem forças lutar Até pensas em parar É normal se cansar Não abandone a missão Existem soldados feridos Aquele que te chamou E te escolheu nunca errou Tu és um vencedor de Cristo Não abandone a missão Existem soldados feridos Aquele que te chamou E te escolheu nunca errou Tu és um vencedor de Cristo Deus está te vendo lutar Muitas vezes sem forças lutar Até pensas em parar É normal se cansar Não abandone a missão Não abandone a missão Não se esconda Não se esconda Não se cale e pregue a palavra Não se esconda Não se esconda Não se cale e pregue a palavra Não abandone a missão Existem soldados feridos Aquele que te chamou E te escolheu nunca errou Tu és um vencedor de Cristo Aquele que te chamou E te escolheu nunca errou Tu és um vencedor de Cristo Deus está te vendo lutar Muitas vezes sem forças Mas quem lutar pelo céu Jamais morrerá Deus está te vendo lutar Meu irmão e minha irmã Às vezes a gente cai mesmo A gente desanima A fé esfria Fica morna Mas ela se aquece Porque nós temos um Deus Para cuidar de nós É normal se cansar Mas lembremos-nos Que somos vencedores em Cristo Tem batalhas mesmo Quem não viveu ainda uma batalha Pode estar vivendo Se não viveu Se não está vivendo Pode ser que ainda viverá Porque nesse mundo tem batalhas mesmo Mas nós temos um Deus Que cuida de nós Não se esconda Não se cale Anuncie o nome de Jesus Independente se estamos Nas vitórias Ou nas batalhas Nas aflições Não nos esqueçamos De falar das maravilhas Do Senhor Que a gente não abandone A nossa missão Aquele que nos chamou Nos escolheu Nunca errou Nós somos vencedores em Cristo Ó Virgem dolorosíssima As vossas lágrimas Derrubaram o império infernal Contemplarei justificado A vossa face E ficarei saciado Quando se manifestar A vossa glória Está no Salmo 16 Diante das realidades Da injustiça e opressão Que sufocam a vida E a esperança Dos filhos e filhas de Deus Queremos renovar Nossa fé no Senhor Aprendamos de Cristo O servo misericordioso A viver o amor e a bondade Para com os irmãos Afim de transformar As duras realidades À nossa volta Fazendo triunfar O bem e a verdade Deus onipotente Deus onipotente Aos vossos fiéis Que se alegram Pela proteção Da Santíssima Virgem Maria Concedei por sua piedosa Intercessão Sejam libertos De todos os males Na terra E mereçam chegar Às alegrias eternas No céu Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco Vive e reina Na unidade Do Espírito Santo Por todos os séculos Dos séculos Amém O pássaro encontra abrigo E a andorinha um ninho Para pôr os seus filhotes Os vossos altares Senhor do Universo Meu Rei E meu Deus Felizes Os que habitam Em vossa casa Sem cessar Vos louvarão Está no Salmo 83 Pelo sinal Da Santa Cruz Livre-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Visíveis e invisíveis Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eterno Pai Ofereço-vos O preciosíssimo sangue De vosso divino Filho Jesus Em união Com todas as missas Que hoje são celebradas Em todo o mundo Por todas as santas Pelas almas do purgatório Pelos pecadores De todos os lugares Pelos pecadores De toda a igreja Pelos de minha casa E de meus vizinhos Amém Bom dia Bom dia Bom dia José Alvarenga Chegou bem no comecinho aqui Que Deus te abençoe Que Deus abençoe Sua família Bom dia Exaltina Bom dia Zenita Santos Kenia Bom dia Já rezemos Pelo seu olho Kenia Nilceia Oliveira Bom dia Sandra Passagem Bom dia Bom dia Claudinho Passagem Chegou mais alguém aqui Deixa eu ver se eu consigo visualizar Eva Ferreira Bom dia Que Deus abençoe Cada um de nós Nessa manhã Que Deus abençoe Que Deus abençoe os nossos Que nós possamos enfrentar As nossas dificuldades diárias Com amor Com paciência Com calmaria Com esperança Deus vai cuidando Ele até permite que passemos por dificuldades Que em algum momento nos Ficamos aflitos Mas ele traz a vitória Depois da tempestade O sol brilha Ontem Recebi mais um Um resultado De exame Foi retirada Mais uma Um fragmento Que tinha câncer Na minha pele E não me amedronto Com isso Porque eu tenho um Deus Que cuida de mim Que a gente Que a gente Lembre a cada momento Que a gente não está só Independente Do que aconteça Com a gente Não estamos sozinhos Nunca estaremos sozinhos E o que Deus Permitir Ele sustenta Olha só Eu nem imaginava Que eu tinha câncer De pele Enquanto eu cuidava Do meu pai Que estava com câncer Em fase terminal Eu também estava E não sabia Mas aí Deus Mostrou meios Para que eu Descobrisse Porque era algo Que não me incomodava E foi retirado E se algo mais Acontecer Da permissão De Deus Eu não temo Mas agradeço A Deus Mas o que foi visto Foi retirado Louvado Seja Deus Então É isso aí As aflições Acontecem Porque Deus Não prometeu Para nós Só facilidades Nessa terra Ele prometeu Sim Estar conosco Todos os dias Até o fim Dos tempos Está em Mateus 28 20 Salvo engano Então Louvado seja Meu Senhor Seu santo nome Independente Do que tiver Para nós Independente Do que estivermos Vivendo Meu Senhor Tu és Deus Ninguém Como Deus E se ele Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele continua Sendo Deus Que nós Tenhamos isso Em mente Diariamente Alice Teixeira Bom dia Deus Deus te abençoe Deus abençoe Sua família Que Deus Abençoe Cada um De nós Dessa manhã Que Deus Já vá Acolhendo As nossas Súplicas Maria Santos Bom dia Deus te abençoe Deus abençoe Os seus Depois Me dê notícias Do seu pai Nunca mais Eu te perguntei Ó Virgem Dolorosíssima As vossas lágrimas Derrubaram O império Infernal Já reconheçamos As nossas Faltas Bem no comecinho Do nosso Momento Oracional Porque somos Falhos Mesmos Somos Humanos Somos Pecadores Em busca Da santidade Confesso A Deus Todo-Poderoso E a vós Irmãos E irmãs Que pequei Muitas vezes Por pensamentos E palavras Atos E omissões Por minha culpa Minha tão Grande culpa E peço A Virgem Maria Aos anjos E santos E a vós Irmãos Irmãos Que rugueis Por minha Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão De nós Meu Senhor Perdoe os nossos Pecados E nos conduza Um dia A vida eterna Amém Senhor Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Divino Jesus Pela paz Do mundo Pela convenção Dos pecadores Pelas almas Do purgatório Pelas intenções Do Santo Padre O Papa Pelo aumento E santificação Do clero Pelos sacerdotes Da nossa paróquia Da nossa Diocese Lembra aqui Do padre Do padre Lano Seminarista Lucas Por todos Os padres Que precisam Das nossas Orações Sabemos Que tem padres Que não estão Bem de saúde Tem padres Que estão Tristes Estão Cansados De repente Até pelos Nossos pecados Confessados Que vai Cansando Que Deus Os sustente Pela santificação Das famílias Pelas missões Pelos doentes Meu Senhor Pelos agonizantes Por aqueles Que pediram O que prometemos As nossas orações Pelos pedidos Que estão No meu caderninho Pelos tantos pedidos Que chegam Até a mim Pelos que estão No grupo Unidos pela fé No WhatsApp Por todas As nossas Intenções Particulares Que agradam A Deus Pela nossa cidade Pelo nosso país Pelo amor E pela paz No mundo Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Ponço Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde Adivira julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Odete Bom dia Que Deus te abençoe Que bom Que está aqui Conosco Deus não reúne O povo à toa Tenhamos certeza Volte Sempre Pai nosso Que estás Dos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Senhor Tião Bino Chegando aqui também Bom dia Meu irmão Deus te abençoe Deus abençoe Sua família Que Deus te sustente Na sua missão Na sua pessoa Já rezo por todos Os missionários De forma particular Aqueles das minhas Intenções diárias Eis aqui a escrava Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa Palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Amém A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca nos aconselhes Coisas vãs É mal que tu nos ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos Amém E hoje Contemplaremos Os mistérios gozosos Mas vamos receber Aqui também Marlene Abreu Bom dia Deus te abençoe Que Deus abençoe Sua família No primeiro mistério Contemplamos A anunciação Do arcanjo São Gabriel A Nossa Senhora Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Belinha Acordou Minha filha Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria Cochilou aqui Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia Santa Luzia, intercedei pelos nossos olhos físicos, mas também os espirituais São João Batista e Scalabrine, rogai por nós No segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel E já te suplico, meu Senhor, por todos os enfermos Libertai, meu Senhor, curai Curai o corpo, a mente, a alma Às vezes, meu Senhor, quando a alma é curada O corpo também fica sarado Misericórdia dos vossos filhos, meu Senhor Aqueles que estão sofrendo nos hospitais Em seus lares, nas ruas Tu bem sabes, meu Senhor, quem mais sabe é o Senhor Então eu te suplico, misericórdia Essa misericórdia que o Senhor mesmo disse Que muitas almas dispensam Mas nós não dispensamos Nós queremos Nós precisamos da sua misericórdia Norma Maurício, bom dia Que Deus te abençoe Deus abençoe os seus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Que nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, Santa Maria Seja feita a sua força Que Deus te abençoe a sua força Eu te abençoe a sua força Eu te abençoe a sua força Jovito Sá Bom dia Que Deus te abençoe Meu bem Que Deus abençoe os nossos Estamos aqui já em oração Dizendo o nosso sim a Deus E a Nossa Senhora Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, Santa Maria Seja feita a sua força Eu te abençoe 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 a sua força Bom dia, Rosiane Moura Bom dia, Vanusa Bom dia, Júnior Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe os seus Que bom que já estão aqui conosco Em sintonia Nessa intimidade com o Senhor E com Nossa Senhora Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Seja feita a sua força Eu te abençoe 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 a sua força Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Seja feita a sua força Eu te abençoe a sua força Eu te abençoe a sua força Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, meu Senhor, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santo Expedito, rogai por nós, São João Bosco, São João Paulo II, Carlo Acutis, intercedam por nós. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento do menino Jesus em Belém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vá visitando, meu Senhor, os que sofrem na pele, como eu sofro. Pessoas que sofrem, meu Senhor, porque estão presos nos vícios desse mundo. Vá, meu Senhor, libertando. Vá visitando cada um de nós, porque o Senhor pode. O Senhor pode estar onde o Senhor quiser. Rezo pelas pessoas que estão com causas na justiça, causas de aposentadoria, perícia médica, causas de herança. Muitos com causas de herança, meu Senhor, que traz desentendimento entre os membros da família. Misericórdia. Wilson Fernandes, bom dia. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe os seus. Ave Maria, cheia de graça, o fosso. Pela sua vossa, a mulher, os pedidos do grupo, a sua luz. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso. Pela sua vossa, a mulher, os pedidos do grupo, a sua luz. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso. Pela sua vossa, a mulher, os pedidos do grupo, a sua luz. Minha garganta hoje está ruim. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o fosso. Pela sua vossa, a mulher, os pedidos do grupo, a sua luz. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Faustina, São Pio de Pitreocina, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, intercedam por nós, pelas nossas necessidades. No quarto mistério, contemplamos a apresentação do Menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Nessa dezena, rezo pelos trabalhadores. Trabalhadores em geral, meu Senhor, mas de forma particular, aqueles que trabalham em áreas de riscos, correm perigo, meu Senhor, enquanto trabalham. Rezo pelos desempregados, rezo pelos empregadores, rezo por aqueles nossos irmãos que vivem na lavoura, da lavoura, e que vivem da fé, da confiança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós os perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, faze o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. No quinto mistério, contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Nessa dezena, meu Senhor, eu te peço por cada pedido que vai subindo ali nos comentários, pelas necessidades dos vossos filhos, meu Senhor, que são tantas, pelos pedidos que ainda vão chegar, por todos os meios de evangelização que usamos, para levar o seu nome, para levar a oração, para levar a esperança. É um presente, meu Senhor, que a gente dá aos vossos filhos quando a gente manda a oração. Então, eu já te peço também pelas pessoas que compartilham, pelas pessoas que mandam os links, por aqueles que acolhem, os administradores de grupos, meu Senhor, abençoai-os. Já rezo pelos inscritos no meu canal de evangelização do YouTube. Cada dia vai chegando ali um, dois, três a mais, porque o Senhor vai trazendo. O Senhor sabe o quanto precisamos estar nessa intimidade convosco, através da oração, para que a gente não caia, meu Senhor, para que a gente continue forte, para que a nossa fé seja acesa a cada dia a mais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eli Cortes, bom dia, que Deus te abençoe, Deus abençoe os seus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazia o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais os agradecer, minha mãe, nós os saudamos como a salve Rainha. Vou receber antes aqui, Claudinei Caires. Bom dia, Deus te abençoe. Que Nossa Senhora acolha as suas intenções. E vamos para a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida. Peçamos a Ele força, luz, discernimento. Para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. E pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel Arcanjo, de Santo Apolinário. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Gratidão, meu Senhor, gratidão por estarmos aqui em pleno sábado, nessa sintonia com o Senhor, nessa intimidade convosco, através da oração, onde falamos e escutamos. Gratidão, meu Senhor, por falar sempre conosco. Dá-nos, meu Senhor, um coração grato. Dá-nos um coração que te ame verdadeiramente. Gratidão, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe vocês. Que Deus lhes recompense por esse pequeno sacrifício que fazemos a cada manhã. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor da puríssima Virgem Maria. Abençoado o sábado. E já peçamos ao Senhor uma semana abençoada, que já começará amanhã. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora. Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu espero em Tua promessa Eu confio em Tua obra, Senhor Acredito em Tua palavra No poder do Teu nome, Senhor